Aqui é proibido pular na água, risco de morte. É, e vale a pena obedecer a sinalização. Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando. Estamos no Rio Cocó, na Sabiaguaba, no Complexo Gastronômico Ambiental, aqui da Sabiaguaba. Estamos no Pia. E aí pegamos uma câmera de alta resolução, uma câmera que tem um zoom melhor que aquela outra que estávamos gravando em outro vídeo, e vamos fazer umas imagens bem definidas, umas imagens bem bacanas aqui para que a gente possa ver de perto esse lugar maravilhoso. Gente, aqui nesse ponto o rio faz uma curva, e exatamente aqui nesse ponto ele segue em direção ao mar, aonde a gente está vendo aí. Muitas pessoas no lazer, nadando, tomando banho, e aquela euforia de muito lazer por aqui, muitas famílias, e é um lugar maravilhoso. Como eu já falei em outro vídeo, indico, vale a pena, pode vir que você vai gostar. É uma boa pedida para quem está vindo à Fortaleza, e realmente tem que conhecer esse lugar, porque é maravilhoso, gente. Aqui a gente vê o contraste da modernidade com o rio Cocó, aqueles prédios lá no fundo. Vamos fazer um passeio aqui nesse ponto que é na vegetação do mangue, essa vegetação virgem. E o mangue aqui tem muita característica, depende muito da vegetação, do terreno, de cada rio, de cada lugar. Então aqui é exatamente assim, é praticamente virgem ainda. Digamos assim, uma mata atlântica que existe aqui, árvores muito altas, e tudo muito fechado, assim, bem, bem... É como se ninguém nunca tivesse mexido, sabe? Muito bom, muito bonito. Gente, esse ponto que nós estamos é em cima do pia, e muitas pessoas aqui aguardando uma embarcação, uns ali dentro d'água, olha só, nadando, pulando, e se divertindo. Outros ali já no almoço, porque a gastronomia aqui é forte, a gastronomia da região, é um cardápio bem completo, e vale a pena vir para cá para o almoço. Então as pessoas já estão ali realmente almoçando. As instalações são novas, bem modernas, uma coisa também bem futurística, e ficou bom demais essa revitalização aqui. Os coqueirais aqui, em meio à natureza também, que dá um tom diferente, o coqueiro bem alto aí, fica bonito, dá um contraste em tudo por aqui. E a gente vai vendo, as pessoas se arriscam nadando em locais mais fundos, e ali já vem a embarcação, que existe aqui, esse passeio. E vamos gravar aqui a embarcação, ela vindo, vamos gravar, deixar ligado aqui, até ela chegar no lugar do desembarque, que ela atraca aqui no pia, e vamos registrar para você ver que é bem segura, bem tranquilo. Passou um cara nadando ali atrás da embarcação, tem outro fazendo um nado aqui, uma meia maratona, e está seguindo ali no nado abraço. E essa embarcação, ela vai fazer a volta ali, porque ela deve vir de frente para onde nós estamos, para poder fazer a tracação e o desembarque do pessoal que nela está. Então, a gente vê que parece ser bem segura, as pessoas ali no interior dela, bem tranquilo, e curtindo aí, contemplando essa natureza. O pessoal já se preparando ali, os tripulantes se preparando ali para o desembarque. Eu vou soltar o zoom aqui, que a gente está um pouquinho longe, olha só. É, a gente está um pouquinho longe, mas eles já estão se preparando ali para o desembarque. Então, está tirando o motor, está ajustando o leme ali, e para chegar exatamente aqui nesse ponto que nós estamos. É, e aí está vindo, vamos aguardar eles chegarem e fazer aí o desembarque, para vocês verem que é bem seguro. Então, ele já está ali nos preparos de atracar, de estar vindo para a proa, digamos assim. E já está ali com a corda, que com certeza, quando chegar ali, logo, joga essa corda e faz a amarração. Acredito que será assim. Ele pulou, foi aqui, já está amarrando aí, e aí está atracado essa embarcação aí, que faz o passeio aqui, que deve ser maravilhoso, não fui ainda, mas irei com vocês. E esse passeio realmente, é para você ver de pertinho ali o mangue, essa região do mangue ali, dá até para ver caranguejo, ver algumas coisas que tem realmente, alguns animais que existem realmente no mangue, que sobrevive aí, nesse terreno arenoso, molhado, todo o tempo. E é isso aí. Bonito de se ver isso aqui. Gente, olha só. Outra embarcação, essa aí realmente, é na força bruta, é no remo, é na coletividade, é, o combustível dela ali, está na coletividade. E vale a pena também, porque você faz um pouco de exercício, e acho que vai até em lugares, mais próximo ali do, do, do mangue, porque, dá para ir sim, porque o casco dela, deve ser mais raso. E aí, é, na coletividade, que você vai vendo de pertinho, é, essa, essa vegetação aí, que, é virgem, né? Olha só o prédio, como, não me canso de puxar o zoom, e ver aquele prédio ali, ao fundo, aqui, desse ponto do rio, e, muito bonito aí, a modernidade, dentro da natureza. Então, soltando novamente, puxando aqui, novamente, para a gente ver, mais de pertinho, como é que é ali, gente, olha só, como é que é. A gente pensa, que tem, umas árvores, que estão mortas, mas não, são nativas daí, né? E, não estão mortas, ela seca ali a folha, mais um barquinho ali, é um barquinho particular, e aqui, o pessoal, no lazer, gente, eita, maravilha de se ver. Lá, ao fundo, tem aquela duna, né? Vou puxar aqui, para a gente ver, aquela duna, que passamos, do ladinho ali, em outro vídeo, e, ela está praticamente ali, cobrindo a rodovia, né? Ela, ela se move, essa duna, ela é, ela é movediça, todas elas, né? Não é que a areia é movediça, essa duna que se move, né? O vento tira ela, de um lugar, e coloca no outro, então, ela está cobrindo ali, a rodovia, no momento, bonito demais. Gente, aqui, olha só, muitas pessoas, no vai e vem, se deslocando, de um lado, para o outro, e estamos do outro lado, do pier, e, vamos fazer um registro, aqui, de cada ponto, desse lugar, para vocês terem noção, e virem aqui, porque, é, muito bom, olha só as instalações, tudo na madeira, tudo, muito, bem feito, bem preparado, uma arquitetura bacana, aqui, um helicóptero, que está vindo aqui, vamos ver se a gente pega, está aqui ele, é, vai passando aí, por cima da gente, e ficando também, o registro, dessa, aeronave, olha quantos quiosques, tem por aqui, gente, olha que maravilha, que coisa linda, de se ver, e, tem uma, umas escadarias, a gente desce, e chega nesse ponto aqui, que é o ponto, dos restaurantes, e também, desce mais uma escadariazinha, e vai ali, para as barraquinhas, os quiosques, ali, bem na beira d'água, nós, vamos seguindo aqui, e vamos mostrar, tudo por aqui, por baixo, gente, aqui é outro ponto, aqui é um ponto, de descida, da escadaria, e olha como é grande, aqui, cada box, desse, tem, é um restaurante, né, acredito que, fizeram acordo aí, para ficar os barraqueiros, por enquanto, que existia no local, olha só, que, imagem linda, do rio, aqui nesse ponto, é, as pessoas passeando, vai e vem, o garçom, arruma a cadeira, arruma a mesa, para um, arruma para outro, e todo mundo, se acomodando aqui, para o almoço, alguns, já, degustando aqui, do cardápio, desse local, e, é, a gente vê que, a movimentação é grande, a gente vê pelo número, de carros, que tem estacionado, lá fora, e olha só, como é que é isso aqui, cada, lugar desse, gente, é uma cozinha, é um restaurante, diferente, e, a gente pode ver, que, tem um atendimento bacana, dos garçons, tem segurança, né, e, quando tem segurança, o povo vem, tem, salva vidas, olha só, que bacana, isso é, maravilhoso, gente, aqui é a ponte, que cruza ali, e chega na Praia do Futuro, essa ponte, que liga a Sabiaguaba, a Praia do Futuro, essa ponte, depois que ela foi construída, é, lembro demais, na, depois que foi construída, ela, ficou uma maravilha, isso aqui, no passado, as pessoas, tem que fazer uma volta, grande, por outros municípios, agora não, agora, com essa ponte, ficou maravilhoso, muito pertinho, e, com essa estrutura aqui, que você está vendo, olha só, muitas rampas, muitas subidas, e descida, olha só, essa bandeja, gente, aqui, com, esse, prato, que está indo aí, camarão, batata, macaxeira, eita, temos que degustar, daqui a pouco, um pouquinho, do cardápio, daqui, da região, então, a gente vê a estrutura aqui, a arquitetura, também, foi, bem planejado, né, bem feito, demais, e, deu no que deu, esse, complexo ambiental, gastronômico, aqui, na Sabiaguaba, lá, o fundo, a gente vê as escadarias, que saem para a rodovia, e, muitas pessoas, gente, uns chegando, outros saindo, e, é a Sabiaguaba, no momento, depois, dessa obra, tão importante, para a população, junto à natureza, é, gente, Sabiaguaba, complexo ambiental, e gastronômico, vamos dar um passeio, aqui, por dentro, para a gente ver, realmente, as cozinhas, né, olha aqui, tem um prato aqui, caranguejo, aqui, a pata desse caranguejo, também, e, é, maravilhoso, agora deu água na boca, do caranguejo, eu só gosto mesmo, da pata, vocês vão comendo aí, o resto, deixa as patas, para mim, que eu, gosto muito, adoro pata do caranguejo, é, e é fácil, ali, de quebrar, né, e fácil de comer, também, olha quantas pessoas, aqui na região, vamos mostrar tudo, por aqui, gente, já, do outro lado, né, puxei o zoom, um pouquinho ali, ali tem um portal, com, esse, letreiro aí, e, aqui, tem um passeio, você faz uma caminhada, bem legal, e, aqui, a escadaria, aqui, a parte de cima, quando a gente chega, olha só, quando a gente chega, antes de descer as escadas, tem essa parte aqui, aqui, tem a raiz, né, do povo daqui, dos nativos, né, tem essa área, que é destinado a eles, e aqui, um pouco, do artesão, também, aqui, da região, então, é, de tudo, tem um pouquinho aqui, para o turista, é, até levar uma lembrancinha, se quiser, levar, aqui, da Sabiaguarda, a embarcação, aquela, que nós, vimos, está indo, ali, a todo vapor, bem rápido, e, mais um passeio, aí, com, esse pessoal, que estava no pier, na hora que a gente, estava lá, ela passa, por baixo, da, daquela ponte, ali, segue, adiante, e, acho que, vai, ali, até, até, chegando, ali, o mar, né, e, aí, dá para a gente, ver, realmente, tudo, por aqui, no Rio Cocó, que bacana, esse Rio Cocó, que recurso, esse Rio, tem, com todos nós, que maravilha, né, é, muito bonito, de se ver, isso aqui, gente, aqui, já, na rodovia, estamos, na parte, de fora, e, mostrando, um pouco, aqui, como é, que é, a movimentação, olha só, muitos carros, estacionados, por aqui, e, muitas pessoas, chegando, também, uns saindo, outros, chegando, para vocês, terem noção, onde, realmente, eu estou, a Duna, está lá, para trás, ali, do outro lado, está, está a praia, né, nas nossas costas, aqui, e, vamos, deixando o registro, nessa parte, de fora, também, para que você, tenha noção, como é, que é, tudo, por aqui, aqui, é o lado, do rio, né, estamos, em cima, na parte, de fora, próximo, a rodovia, mas, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, uma imagem, uma imagem, né, do rio, e, deixando, um registro, bem definido, para que você, tenha noção, realmente, todo esse, todo esse complexo, ambiental, gastronômico, da Sabiaguaba, é grande, é espaçoso, é gigante, aqui, é, é um complexo, aqui, para milhares, de pessoas, e, tudo muito moderno, tudo muito seguro, e, vale a pena, conhecer, repito, se vier a Fortaleza, vale a pena, vir, nesse local, e, participar, um pouco, aqui, da natureza, né, esses barraqueiros, esses pessoal, de quiosque, são todos, nativos daqui, e, sabe, bem conduzir, e, também, lhe direcionar, forte abraço, fiquem com Deus, tudo é bom,